Eu sou o pessoal do canal do Avião Estamos aí mais uma vez No aeroporto do Sorocaba Com mais uma live, mais uma gravação aqui pra vocês Direto aqui no aeroporto da nossa cidade Nossa pessoal, táxi aéreo Pelo jeito, né? Beleza pessoal Vamos pra mais uma decolagem aqui no aeroporto do Sorocaba No aeroporto da nossa cidade Continua ventando muito pessoal Até a voz fica difícil pra sair na gravação Fica baixa, mas vamos lá Fica baixa, mas vamos lá Olha pessoal que decolagem então, tá vendo? Recolhendo trem de pouso Aquela remetida, aquela jogadinha Pra esquerda possivelmente Mas beleza pessoal Um abraço pessoal, até o próximo vídeo Valeu